Em certa medida, Fabiola, esta fala do ministro Flávio Dino e as providências que ele vem adotando, a ordem dele para que seja reforçado o plantel de bombeiros que combatem incêndios no Brasil, não foi a primeira providência. Ele já tinha determinado lá atrás, deu um prazo até, que presumo que já tenha vencido ou que esteja próximo de vencer, deu 15 dias para que o governo mobilizasse todo o contingente necessário para combater queimadas na Amazônia e no Pantanal. E ele fala de Amazônia e Pantanal porque a ação que ele conduz, uma ação que ele herdou quando chegou ao Supremo, trata desses dois biomas. O problema hoje, como ele próprio realçou na sua fala, é muito maior do que isso, está afetando 60% do território nacional. Em certa medida, as posições do ministro Flávio Dino, que até anteontem era ministro da Justiça do governo Lula, elas representam um certo constrangimento, porque claramente o compromisso ambiental, que é inegável do governo Lula, não está sendo traduzido em ações concretas, ou pelo menos em ações que correspondam à expectativa, que resultem numa redução do problema. Há uma redução do desmatamento, mas a própria ministra Marina Silva, com quem devemos falar dentro em pouco, ela diz que a coisa está mudando. Antes o desmatamento se dava pelo corte das árvores, agora se dá pelo incêndio. Então o incêndio precede a eliminação da floresta. Então nós estamos enfrentando um problema que é real. Aí vem o presidente, numa visita ali à região amazônica, e diz que vai criar a autoridade ambiental. Ora, isso é algo que se discute desde a fase de transição, é um compromisso que o Lula assumiu lá atrás na campanha eleitoral. Discutiu-se na campanha, houve um detalhamento durante a fase de transição. Aí vem o Lula agora, a essa altura, com o país em chamas, falar em autoridade ambiental. E esse constrangimento já tinha se verificado, Fabiola, quando houve o dilúvio lá no... Agora estamos falando de incêndio, houve o dilúvio no Rio Grande do Sul. Em maio, quando esteve no Rio Grande do Sul, o Lula falou lá também no lançamento que ele previa de um plano nacional de enfrentamento aos problemas climáticos. Isso em maio agora. E nada de plano, e nada de autoridade climática. E hoje, lá em... Quando ele esteve no Rio Grande do Sul, anunciando providências, aliás, muito celebradas, porque o Lula teve com o governador do Rio Grande do Sul um comportamento muito republicano, né? Socorrendo prontamente as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E naquela ocasião, quando ele foi lá desembrulhar um pacote de providências, ele esculhambou o Bolsonaro. Bolsonaro disse que o que o Brasil enfrenta hoje é resultado de um negacionismo do seu antecessor. Ele não se deu conta ainda de que o Bolsonaro virou um bode expiatório com prazo de validade já vencido. O Lula tomou posse no início de 2023, já está mais próximo do final do segundo ano do seu terceiro mandato, né? Então, chegou a hora de mostrar resultados. Não dá mais pra falar, atribuir o problema ao Bolsonaro. É evidente que o Bolsonaro tem a sua parcela de culpa. É evidente que ninguém desconhece que o Bolsonaro é corresponsável por esse flagelo climático, que não é um problema só brasileiro, é um problema mundial, mas no Brasil enfrentou esse negacionismo do Bolsonaro durante quatro anos. Bolsonaro era um aliado do criminoso ambiental e não dos programas públicos de proteção do meio ambiente. Isso sabemos todos, mas chegou a hora de apresentar um pouco mais de resultados, Fabiola. Então, estamos... O governo está devendo esses resultados, né? Então, por isso é que eu digo, acho que esse comportamento do ministro Flávio Dino, e não poderia ser diferente, né? O que ele vem fazendo, em última análise, representa um certo constrangimento, né? Que é uma pessoa que veio do governo, hoje está no Supremo Tribunal Federal, está como que a dizer, olha, vamos nos mobilizar, porque o que estamos fazendo não é suficiente diante da magnitude do problema. Nós já estamos em contato neste momento com a ministra do Meio Ambiente.